Olhos essenciais que podem ajudar na memória e na concentração. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior e eu espero que te ajude muito na tua rotina de estudos e na tua rotina de trabalho. Então, como eu falei na introdução, esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada. Se você ainda não viu, pare esse vídeo e vá até o vídeo da semana passada porque tem dicas muito legais que podem te ajudar. Muitas vezes eu vejo que as pessoas buscam os olhos essenciais, a aromaterapia como uma cura para tudo e não é bem assim. A gente também tem que se esforçar para mudar alguns hábitos e assim ter mais saúde, mais qualidade em vida. E para se concentrar melhor, tem alguns hábitos simples que você pode fazer no teu dia a dia e que podem ajudar muito no teu rendimento, na qualidade daquilo que você está produzindo. Então, veja aquele vídeo e então, se você já estiver fazendo tudo aquilo ou grande parte daquilo, você pode usar alguns olhos essenciais para te ajudar. Não indico o uso de olhos essenciais todos os dias. Eu indico em períodos específicos. Sabe aquele período que você precisa entregar um projeto, que você tem um prazo ou que você precisa render muito no teu estudo? Então, daí você busca os olhos essenciais, mas não deixe que isso seja prática diária, não deixe que seja sempre, porque daí você está usando os olhos essenciais só para os sintomas, só para os sintomas e não saindo na causa, que muitas vezes pode ser uma mudança simples de hábito que vai te ajudar a ter mais concentração. Eu vou ensinar três misturinhas de olhos essenciais. Todas essas misturinhas têm um óleo essencial em específico, que é o óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim, ele é conhecido como o óleo essencial da memória, da concentração, porque ele tem bastante óxido e isso ajuda bastante. Já tem algumas pesquisas científicas sendo feitas para Alzheimer, doença de Alzheimer e também Parkinson. E nós temos bons resultados, ainda não podemos dizer que realmente, com 100% de certeza que ajuda, mas a gente está se encaminhando para isso e isso é muito legal. Então, você pode utilizar o óleo essencial de alecrim para ter mais concentração, mas com alguns cuidados. Eu não indico o óleo essencial de alecrim para crianças com menos de 7 anos, para hipertensos, para pessoas com histórico de epilepsia e para gestantes. Então, se você não se encaixa em nenhuma dessas categorias, você pode utilizar, mas lembre-se que o óleo essencial é bastante forte. Esteja atento a dores de cabeça. Se você sentir dor de cabeça, você pode parar de usar, beber muita água, porque provavelmente você está num processo de intoxicação. Então, não use com muita frequência. Como eu falei no início, só use realmente quando é necessário. A primeira misturinha que eu gosto muito é o alecrim com limão siciliano. O alecrim, como eu falei, é o óleo do foco, da memória, da concentração. E o limão siciliano é o óleo da clareza mental. Sabe quando a gente está cheio de coisas para fazer e não consegue fazer nada direito? Quando a nossa mente está cheia, 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 cheia de coisas e a gente não consegue simplesmente parar e pensar o que a gente tem que fazer primeiro? Quando estamos num momento limão siciliano, nós normalmente estamos estressados, nos irritamos com muita facilidade. A nossa cabeça está cheia, muitas vezes, de ideias, de coisas legais, mas a gente não consegue colocar nada em prática. O limão siciliano é um óleo essencial que ajuda a gente a ter uma clareza. É como se desse assim um respiro. Peraí, respire um pouco e uma coisa de cada vez. Então, a associação dele com o alecrim ajudam a gente a limpar um pouco a mente e focar naquilo que realmente é necessário. É para quando a gente está com a mente muito cheia, é para quando nós estamos com muitas coisas para fazer, quando são tantas coisas importantes que a gente nem sabe por onde começar e muitas vezes nisso gera uma ansiedade e nós teríamos que fazer muitas coisas e são os momentos que a gente faz pouquíssima coisa ou quase nada. Se você está nesse momento, é essa sua mistura, o alecrim com o limão siciliano. Mas, existe uma mistura que eu gosto muito também, que é alecrim com laranja doce. O alecrim, memória, foco, concentração, a laranja doce é o óleo da alegria, da leveza, para a gente não levar a vida tão a sério. Então, para quando você precisa de criatividade, você precisa de inovação, para quando você está criando algo, um novo curso, escrevendo um e-book ou escrevendo um livro, para quando você precisa de novas ideias para a sua empresa, para a sua casa, para a sua rotina e isso não consegue fluir com uma facilidade. Alecrim e laranja doce vão te ajudar bastante para que as ideias surjam, para que você consiga colocar no papel e consiga colocar tudo que surgir na sua mente em prática. E a última misturinha que eu gosto muito é a alecrim com lavanda. Essa mistura é para crianças maiores de 7 anos, adolescentes, adultos que têm bastante estresse e bastante ansiedade. Essa é uma mistura bastante indicada para quem tem diagnóstico de TDAH, que são pessoas que normalmente têm bastante agitação física, dificuldade em se concentrar ou até se concentram, mas têm dificuldade em manter a atenção por muito tempo, num só foco, num único ponto, num único objetivo. Então, alecrim e lavanda ajudam bastante, porque faz com que essas pessoas desacelerem, tenham mais tranquilidade e mesmo assim consigam se concentrar. Então, isso já é comprovado cientificamente e você pode usar. Se você estiver muito agitado, muito ansioso, muito nervoso, essa mistura pode te ajudar bastante. Como utilizar o alecrim e limão, alecrim e laranja, alecrim e lavanda? Eu gosto muito, nesses casos de concentração, utilizar em ambiente, em difusor de ambiente ou inalador pessoal. Inalador pessoal, você pode inalar enquanto estuda, pode ser de 3, 4 vezes ao dia e o difusor de ambientes, não existe uma dosagem exata, porque eu não sei qual é a área, qual é o tamanho do seu ambiente, mas comece com 4 gotas, 2 de cada. Então, se você escolher limão e alecrim, use apenas 2 gotas de óleo essencial de alecrim, 2 gotas de óleo essencial de limão siciliano, que vão te ajudar bastante. Espero que esse vídeo tenha valido a pena, que você use óleos essenciais para se concentrar melhor, mas também pegue todas as dicas do vídeo da semana passada, do vídeo anterior. Qualquer dúvida, você pode escrever aqui e a gente responde. E se você não souber usar óleos essenciais, eu sugiro um vídeo que eu vou deixar aqui na legenda, que é sobre formas de uso e dosagens de óleos essenciais. Um beijo e até semana que vem!